Sérgio Conceição deu a titularidade a Reias, Oliver e Paulinho, mas foi da cabeça de Filipe que aos dois minutos o Futebol Clube do Porto quase abriu o ativo em Moreira de Conegos. Aos 23 minutos voltou a pairar o perigo na área do Moreirense. Após passe de Paulinho, Abubacar atirou à malha lateral. Foi dos pés do reforço de inverno dos Dragões que quase saiu o primeiro golo da noite, mas o remate do Brasileiro saiu por cima. Numa jogada estudada que surpreendeu toda a gente, Brahimi não conseguiu acertar da melhor maneira na bola e esta acabou nas mãos de Jonathan. O guarda-redes do Moreirense foi fundamental para manter o nulo ao intervalo ao negar aos 43 minutos o golo a Oliver Torres. A segunda parte arrancou tal como terminou a primeira, com o perigo a rondar a baliza do Moreirense. Jonathan defendeu de forma incompleta ao livre de Alex Teles e na recarga Ruben Lima tirou o golo certo a Filipe. Aos 66 minutos o defesa central portista ficou a pedir grande penalidade após este lance com o guarda-redes Cónigo. O jogo era de um só sentido e aos 69 minutos o recém-entrado Soares atirou por cima. O avançado brasileiro voltou a estar perto de marcar aos 90, mas o cabeceamento saiu ao lado. Aos 92, Boubacar viu o segundo amarelo e consequente vermelho após esta falta sob Marega. Em cima do apito final, o Boris colocou a bola no fundo da baliza do Moreirense. No entanto, o assistente de Luís Ferreira considerou que o ganês estava em posição irregular na altura do passe de Ricardo Pereira. Empate a zero entre Moreirense e Futebol Clube do Porto. Os dragões continuam líderes à condição, com menos um jogo.